É o galope do forró, cavalo selado e de Assis Martins, o rei da vaquejada Não adianta você me julgar, se erra é culpada Fala que errei, só dei mancada Do que adianta? Não adianta defamar meu nome, pois eu não mereço Na verdade avaliei seu preço, me surpreendi, já não valia nada Ei, esse teu amor eu quero é tá distante, prefiro ser seu ex do que ser amante Porque dessa maneira é melhor saudade Se vir aí, porque já decidi, estou caindo fora Eu já perdi meu tempo que não conta as horas Pra se fazer de vítima você bate e chora Pisa no freio, porque estou cansado de suas aventuras Você é pronta, pinta em volta, você faz loucuras E ainda diz que o culpado sou eu Não adianta você me julgar, se erra é culpada Fala que errei, só dei mancada Do que adianta? Não adianta defamar meu nome, pois eu não mereço Na verdade avaliei seu preço, me surpreendi, já não valia nada Ei, esse teu amor eu quero é tá distante, prefiro ser seu ex do que ser amante Porque dessa maneira é melhor saudade Se vir aí, porque já decidi, estou caindo fora Eu já perdi meu tempo que não conta as horas Pra se fazer de vítima você bate e chora Pisa no freio, porque estou cansado de suas aventuras Você é pronta, pinta em volta, você faz loucuras E ainda diz que o culpado sou eu Se vir aí, porque já decidi, estou caindo fora Eu já perdi meu tempo que não conta as horas Pra se fazer de vítima você bate e chora Pisa no freio, porque estou cansado de suas aventuras Você é pronta, pinta em volta, você faz loucuras E ainda diz que o culpado sou eu